Então, gente, a gente tem que subir de nível aqui no jogo, só que a gente tem que roubar as casas que a gente já roubou pra subir de nível, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu não lembro se tem gente aqui, mas vamos dar a volta nessa casa. Aqui tinha coisa pra gente fazer. E tem local pra se esconder aqui, então... A casa tá vazia. Dá pra gente entrar aqui de boa. Ué? Eu não entendi por que que isso aqui tá assim, se a casa tá vazia. E eu abri ali à toa, né? Então, ao invés da gente quebrar algum vidro, vamos fazer o quê? Vamos tentar entrar pela sala normal. Roubar o que a gente não roubou da última vez. Não dá pra abrir a geladeira, que essa casa foi a primeira casa que a gente roubou, né? Ela tá vazia. Deixa eu ver aqui. Abre a gaveta aí. Não tem nada. Esse armário abre? Abre, ó. Tem dinheiro aqui. Nada aqui. Nada aqui. Então aqui a gente já fez a casa 109. Vamos fazer o quê? Fechar. Pra ninguém ver que ela foi roubada. Vamos sair por trás. Porque... Tem gente passando ali. Tira essa coisa da mão. Deixa passar, por favor. Obrigada. Agora a gente vai olhar 110. Porque a gente precisa roubar, né? Vai subir de nível. Se eu não me engano... Não tem ninguém aqui também. Eu acho que não tem. Vamos tentar roubar... Entrar aqui. A gente tá aprendendo... Aprendendo não. Aproveitando e fazendo... Liberando coisa pra gente, né? Vamos fechar. Não, deixa aberta. Porque não dá pra ninguém ver de fora, então... Nada, nada, nada. Fecha. Caraca, que barulho. Muito barulho. Tô fazendo. Tô fazendo. Pra roubar essa chaveira, dá. Não tem nada aqui. Nada aqui. Frigideira. A gente tem que garantir habilidade. Garantir nível. Então... Tem que roubar. Peraí, não. Essa aqui já abri. O que que é isso aqui? Imagina, a gente abre e tem alguém aqui. Nada aqui também. Aquele a gente já pode sair. O que a gente tinha que furtar nessa casa, a gente já furtou. Tudo isso pra garantir nível, tá, gente? Tô vendo que tá ficando de noite. Tudo só pra garantir nível. Ó, 111. Tá aberta. Meu carro tá ali. A mulher, ela teve um treco verde ali. Meu Deus, Malu, sossega. Malu, derrubou alguma coisa aqui. O que eu tenho que fazer? Eu roubei duas casas. Eu acho que a gente vai dar uma olhada em alguma outra. Vamos na 113 e na 112, que a gente já passou a mão leve nela também. Pra ver se tem alguma coisa que nos interesse ali. Vamos dar uma corrida aqui. Só pra aumentar de nível. Tudo isso é pra aumentar. Ficar muito escuro, gente. Eu vou acender aqui, tá? Esses aqui não estão... Não estão em casa entre meia-noite e quatro da manhã. Eles não estão em casa entre meia-noite e quatro da manhã. São 7h55. Esses aqui... Esse aqui eu não sei. Não entendo porque é um portão que eu já destravei. Tá travado. Eu já destravei esse portão. Vamos roubar tudo que a gente já tinha roubado. Essa porta a gente já tinha aberto, não era? Já. Tá travada de novo. Tá travada de novo. Nossa, a mulher tá vindo em casa. Nossa senhora. Meu filho. Meti o pé. Caraca, a mulher tá vindo em casa. Nossa senhora, sentada, safada, mané. Nossa. Vamos vender o que eu comprei. Caraca, a mulher tá vindo em casa. É porque eu não tenho ela marcada, então pra mim ela não tava. Nossa, cara. É. Nossa, a gente tem novas dicas disponíveis. Vamos vender. Eu acho que o rádio eu vou tentar vender em casa. O rádio eu vou tentar vender em casa. Vamos ver isso aqui. O rádio aqui é 25. Vamos ver se eu consigo vender o rádio em casa. E se é mais barato. Vamos lá. Porque eu tenho que... Eu vou olhar a habilidade aqui também. Vamos olhar aqui. Eu tenho que fazer essa habilidade aqui, ó. Eu tenho que tá no nível 6. Eu tô indo pro 5 ainda, então... Enchei muita coisa que roubar. Vamos pra... Não. Ah, era pra eu voltar em casa. Já que a gente tá voltando pra lá, vamos continuar roubando lá, né? Ai, caramba. Só faço besteira, cara. Eu invadi na casa da mulher. Mulher lá. Abri a porta e ela tá sentada no lugar. Meu Deus, cara. Meu Deus. Ai, vamos lá. Vamos ver outras casas, então, tá? Vamos olhar aqui. 109 a gente já foi. Aqui, ó. 106. Vamos botar aqui. Vamos estacionar. Gente, eu sou muito estacionadora. Opa. Calma aí. Fui muito pra trás. Calma aí. Tá ótimo. Qualquer coisa dá pra dormir aqui. Essa casa aqui, eu acho que tá sendo, tipo, demais. Pra mim. Olha isso. Tá subindo aqui na calçada. Eu não entendo como esses vizinhos... Oi, tudo bem, querido? Como esses vizinhos estão fora de casa nessa hora. Ai, não consigo marcar, ó. Viu? Vamos dar uma olhada nas... Redondezas, né? Eu quero marcar aquela primeira casa lá. Tem gente vindo aqui? Não. Tem ele passando? Pronto, ó. Rotina do morador. Eles estão em casa nessa hora. O corretor... O corredor... O banheiro, tá? Vamos ver se eu consigo olhar alguém daqui, que aí é bom que a gente vai marcando as pessoas, né? Aqui, acho que tem gente. Tem. Vamos descer, que ali tem gente. Essa casa já tá muito acima pra gente. Então, vamos olhar essas daqui. Ali a gente já conseguiu marcar os primeiros vizinhos. Opa, tem que subir aqui na calçada. 101. Aqui é casa de rico, ó. Vamos dar a volta nela aqui pra gente olhar? A lanterna aqui tá ali desligada. Essa casa de rico. Não é? Ou se é de rico. Olha tanto lugar aqui pra gente poder... Pegar. Nossa, mas essa casa a gente não vai conseguir roubar nem tão cedo. Então, vamos voltar pra lá. Vamos olhar 102 e 103, que são ali do outro lado da rua. Que essa aqui a gente não vai conseguir, não. Tenho quase certeza que... Agora não, mas pra frente a gente até pode conseguir. Mas agora... Não. Agora é muito complicado. Fingir que eu tô olhando de um lado pro outro da rua? Porque tem um vizinho passando, né? Oi, vizinho. Tudo bem? Nossa, quebraram as coisas aqui, menina. Ai, odeio gente que fecha janela assim. Deixa eu pôr aqui por trás. Nossa, eu vi o mato mexendo. Eu sei que fosse alguém. Essa casa aqui também. Quero ver se tem coisa quebrada. Pra gente poder roubar. Mas é tudo fechado, ó. Tá vendo? Tudo fechado, mano. Vou tentar abrir o portão dessa aqui, gente. Tem muita gente passando, cara. Olha aí só. Tentar roubar, gente. Ladrão se dá bem como. Assim, né? Vamos lá. Então, eles são desconhecidos pra mim. Não sei, mas, tipo, vou tentar. Que a gente pode escalar, né? Vamos olhar tudo devagar aqui. Eles estão dormindo. Uma e pouca da manhã. E eles estão na parte de cima da casa. Mas vamos ver se tem coisa pra roubar aqui embaixo. Tô com meio e pouco de din-din. Aquela luz tá acesa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Parece que tá a luz acesa ali, não parece? Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos mudar a volta. Vamos rezar. Pra não ter ninguém aqui. Entra aí. Invasão. Como que alguém me viu? Ah, o cara da rua. Ah, eu não posso. Assistente eletrônico pra hackear. Vamos tentar a casa do lado. Vamos tentar a casa do lado. É minha casa, gente. Eu tô só andando essa hora na rua porque... Nossa Senhora. Eu tô com sono, tá? Então a gente anda essa hora sem sono na rua. Vira. Meu Deus. Ai, quebrou minha gasua. Caramba. Agora eu vou ter que voltar em casa. E aí, dona velha? Ai, caiu meu carro. Vamos correr por aqui logo? Quer que é a saída? Vamos lá em casa. Vamos lá. Vender alguma coisa aqui. Comprar outra gasua. Eu quero aquela gasua normal. Mas... Deixa eu ver se tem alguma coisa pra vender. Como que eu vou ter coisa pra vender? Não peguei nada. Ah. Eu quero essa gasua aqui, ó. Tô com mil e pouco. Eu vou juntar dinheiro. Pra poder comprar... Pra poder roubar ela. Então... Eu tenho que comprar essa gasua aqui. É simples. Vamos voltar pra lá pra gente tentar... Roubar. Calma aí. Tem habilidade? Não. Vamos pra rua de novo. Vamos ver qual casa a gente vai tentar roubar agora, né? Tô na cidade. Então, gente. Eu vou juntar mil e duzentos pra investir numa gasua normal. Porque ela vai ser muito melhor pra gente, tá? Então, vamos colocar o carro no estacionamento dessa rua aqui. E vamos lá na casa... Ai, o cara já vai voltar quatro horas da manhã. Que burra demais, né? Eu dei mole lá nas outras casas. Vou botar o carro aqui nesse estacionamento. Vou ubicando aqui. Vai. Vai. Pronto. Vamos nessa casa aqui. Vamos nessa aqui. É diferente. Essa é a traseira da casa ou é a frente? Desconhecidos. Janela de cima tá aberta. Mas tinha... Marquei uma pessoa. É possível... Ah, tá. Possível subir nas trepadeiras para o segundo andar. Vamos dar a volta. Pra ver se tem alguma coisa lá atrás que a gente possa... Dar uma usurpada. Porque eu tô com medo de abrir aqui. E o cara vê, né? Como é que você anda devagar, hein, meu filho? Pomba. Lerdo. Vai, por favor. Vai. Um pouquinho. Foi. Vamos deixar aberto, tá? Tem vários portões, não. É vários... Tá amanhecendo? São 5 e 18. Tem como ninguém me ver aqui? Vamos pegar o tempo pra roubar aqui, né? Eu tô com medo deles acordarem, porque vai dar às 6 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte? Vamos... Aqui, ó... A rota de fuga é nossa, tá? Por isso que eu soltei. A gente não aprendeu a agilidade de escalada ainda. Mas o que eu tô fazendo? Eu tô... Desse jeito pra ver eles ali nessa casa, né? Pra gente poder roubar essa casa. Eu tô com muito medo de entrar. Tô esperando alguém aparecer na janela, alguma coisa. Vamos esperar aqui pra ver o que vai acontecer. Estamos dormindo aqui até às 9 da manhã. Pra ver o que se passa aqui, né? Porque eu tentei pegar essa casa aqui, ó. Tem como quebrar a grade aqui. Só que aí a polícia me pegou. Não sei como, mas aí a polícia me pegou. Então... Eita, calma. É que eu travei. Pronto. Então a gente vai ver se acha alguém nessa casa agora. Pra gente marcar ela. Ou a outra. Porque ela fecha toda noite. Um carro passando. E a gente foi por trás. Então... Nós vamos por trás novamente. Aqui eu tô olhando pra ver se tem alguém. Porque a gente tem que roubar alguma coisa pra passar de nível. Só que a habilidade pra mim tá complicada. Cara, esse homem demora demais, gente. Vou na outra casa lá. Aquela ali que ele tá passando agora. Não vem pra cá não. Não vem pra cá. Isso, ele foi pra lá. Minha filha da mãe. Aqui, tá vendo? Esse portão aqui, ó. Que a cerca tá quebrada. Ah, dá pra me esconder aqui. Só ali. Só aqui. Dá pra me esconder. Tá. Ah, eu tô nervosa. Calma. Calma. Essa porta abre muito barulhenta, cara. Eu tô com medo de ter alguém aqui. Não parece ter alguém, não. Não parece, não. Eu vou quebrar isso aqui de novo, gente. Não, não vou quebrar, não. Só se a gente tiver que sair. Aí eu quebro. Eu passo o vizinho ali por trás, ele vai ver, entendeu? Então eu não vou quebrar, não. Calma. Caraca, tá todo mundo aí, cara. Ele não tem como vir aqui atrás, né? Um foi embora. Outro foi pra garagem. Olha lá, ó. Morreu. Ah, tá. Pensei que ele tinha morrido. Ai, tava consertando ainda. Cara, eu quero abrir uma janela. A janela só tem aberta de cima. Ó, tá bloqueado. O que eu vou fazer, cara? Como que eu vou passar... A janela só tem aberta lá de cima. Eu tenho que entrar pela porta. Não tem lógica, cara. Como que eu vou pegar as coisas ali? O que ele tá fazendo? Sei lá. Acho que é melhor a gente sair dessa casa, hein? Porque ele pode ver eu passando por ali. Mas eu vou ter que passar, porque tem gente ali atrás. Cadê ele? Tá fora? Vai, daqui a pouco ele sai também. Sai logo, cara. Mete o pé. Vai sair, vai sair. Ou não? Ai, o que que ele tá fazendo? Tá namorando? Ai, meu Deus. Mete o pé. Vermelho é o quê? Vermelho é... O azul é a hora que ele tá em casa? Acho que é. Vai voltar todo mundo. Outro tá na garagem, outro tá fora, outro tá fora. Só me ferra esse cara, mano. Ele não vai sair daqui. Vou passar como? Por aqui é assim, né? Se eu for por ali, vai me pegar. Quer saber? Vamos dar uma subida aqui, ó. Vamos subir essas escadas. Porque ele não vai perceber que ele tá sendo roubado. Então, vamos olhar essa casa aqui de cima. E aí a gente, qualquer coisa, vai a pé pra casa. Porque é só seguir essa rua aqui, ó. Entendeu? Nossa, a gente tem que aprender a segunda habilidade. Mas como que a gente vai aprender? Aquela casa ali é a casa cara. A gente não... Ah, tá. Agora eu lembrei. A gente tem que aprender a segunda habilidade, gente. Então, essa casa aqui... Não dá pra entrar por trás, né? Deixa eu olhar aqui. A janela tá aberta. Ai! Tô presa. Não fala que eu fiquei presa no jogo, não. Ah, tá. Tem que ser pela frente, gente. Ai, meu Deus. Não buga, jogo. Caramba. Tem que dar a volta toda? Não. Ó, a janela tá aberta. Ih, mané. Me prendi aqui. Calma, voltei. Tem gente em casa. Olha. Olha eu fazendo besteira, menina. Eu tô olhando pra ver se tem... Se eu consigo olhar pra essa hora aqui, tá? Só isso. E aí, vizinha? Esperar ela passar. Aí eu tento abrir essa janela aqui, ó. Essa porta. Ai, não dá pra subir a escada abaixada. Caraca, mano. É o quê? Gasol automática. Que merda. Essas casas tudo com gasol automática, é? Vai. Calma. Tem gente em casa. Vocês escutaram? Tem gente em casa. Gente, vocês acham que a gente deve roubar com gente em casa ou não? O pessoal não aparece ali. Nem na janela de cima. Ai, meu Deus. Eu tô com ansiedade aqui. Deixa o cara passar. Tô olhando assim pra ver se aparece alguém pra mim. Porque não tá aparecendo ninguém. Eu quero abrir aquela porta lá, mas... Tô com medo, cara. Juro. Ai, não dá lockpick nível 3. E essa casa aqui? Ai, nossa. Sério? Vai, vai. 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 Cara, eu tava em casa e a gente estando com a porta da casa dele. Ele tá em casa. Eu quero ver se eu consigo marcar ele, tá? Ou ela. Não. Tá merda. Tá merda. Nossa, deu mó porradão na porta da casa dela. Tá merda. Tchau, tchau.